Que Deus abençoe todos nós e derrame copiosamente e sem medida suas bênçãos sobre os nossos sonhos, sobre vocês que estão ingressando aqui no Parlamento, no primeiro dia efetivamente de trabalho. Aos que tiveram a felicidade de retornar, a imprensa, a galeria, a mesa liderada pelo senhor presidente Otelino Neto, no qual, Cleide, quero fazer uma referência a você, pela história que você tem nessa casa e, sobretudo, pelo marido que eu admirei muito enquanto em vida, deputado Humberto Coutinho, sem sombra de dúvida, um dos melhores presidentes que essa casa já teve. Recordo-me de passagens que tive com o Humberto, de momentos que tivemos que conversar, da sua prudência, da sua tolerância e, sobretudo, da sua capacidade de tornar todos iguais. Quero também aqui fazer uma moção à Andréa Rezende. Confesso a vocês que nem um minuto do dia 1º, no dia 4º e agora, estendi a mão à Andréa. Deixei por último, porque queria dizer a todos vocês que Andréa é um exemplo de dignidade, um exemplo de esperança, um exemplo de alegria que eu assisto agora aqui. Não é fácil uma pessoa alegre que conheci lá atrás, ser submetida a momentos como esse e ter um sorriso estampado no rosto aqui, como se nada tivesse acontecido. Faça uma empatia e se coloque no lugar de Andréa. Daí vocês vão poder mensurar, com réguas minúsculas, do que significa o que eu estou dizendo. É uma vencedora, Andréa. Deputado César, professor Marco Aurélio, quando puder, por gentileza, me conceda uma parte. Tranquilo, deputado. Deputado César, já aproveitar o gancho logo, aproveitar para concatenar as ideias. Logo depois, eu sei, mas logo depois, senhor Marco Aurélio, senhor... Sem dúvida nenhuma. Aos novatos aqui presentes, eu quero pedir emprestado o ensinamento salomônico. Lá em Eclesiastes, onde ele escreveu também. E se alguns admitem que foi o profeta Ezequias também que fez parte dele. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eu faço esses cumprimentos, essas citações para vocês, novos deputados, que a esperança que vocês deixaram lá fora é grandiosa. Mas que os ensinamentos deixados por Salomão também não alcancem vocês, pastor Cavalcante. Que façam diferente tudo isso, Mical. Que os ensinamentos divinos possam, na verdade, dar a vocês a esperança que o povo tem de mudança. Que a mudança não seja apenas de idade ou do novo que entrou, mas no comportamento, nas ações, nas apostas de uma política nova e não daquela política submissa a todo e qualquer governo. Se nós observarmos um pouco mais em relação a isso, senhores, vamos buscar um pouco a compreensão do Parlamento. Mas antes, eu cito a vocês, mais novos que entram agora, e me aproprio também de Cícero, uma situação aqui presente. E olha bem, Leonardo, embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, deputada Cleide, é eterna a memória de uma vida bem empregada. Aquele parlamentar lá no tempo de atrás, que não era, na verdade, um súdito, mas era, na verdade, um livre homem, ele queria dizer justamente isso que eu estou pensando aqui. Que essa vida pequena e efêmera que nos leva até aqui, que ela seja grande, porque nós somos livres. Esse parlamento tem história de liberdade e não de se apequenar diante das propostas. O que eu vejo, o que Cícero quis dizer para a gente, é que lá fora, para poder chegar aqui, promessas foram feitas, alianças foram feitas com o povo, mas é destruída aqui e a esperança é enterrada, porque não tem coragem de fazer o enfrentamento. Acovardam-se muitos, não quero dizer que sejam vocês, mas a história desse parlamento já diz isso aqui. É preciso os brilhos de cada um de vocês começar a florescer para que pudessem reconstruir uma nova história e não essa história que, às vezes, é construída com a cabeça baixa e com dizer do sim sempre, sem que haja uma discussão preliminar. Fogem. E quando eu vi aqui muitos se esconderem debaixo dessas galerias das fotos, eu me recordo de Cícero. Foi forte, foi grande. E assim eu digo a vocês, que esse parlamento, 300 anos antes de Cristo, começou a existir na Índia e na China. E ali, vocês sabem o que acontecia? Era o escolhido pela comunidade dos anciãos. E esses anciãos é que norteavam a vida daquela sociedade lá de trás. Começavam a crescer em relação a isso. Era preciso conter a tirania que, naquela época, era feita pela individualidade de um guerreiro, de um religioso ou de qualquer outra pessoa. E a sociedade rebelada em relação a isso começou a criar necessidade de um parlamento pela liberdade. E agora, tantos anos depois, ele não pode negar essa historiografia, deputado Arnaldo, e curvar-se diante de tudo. Um pouco mais na frente, sem preocupação cronológica em relação a isso, nós podemos ver citado pelo governador, o rei João Senterra. Esqueceu o governador de dizer que João Senterra, aquele rei, ele era mau, ele era péssimo. E a carta magna que ele cumpriu, sendo os pressupostos básicos do que se é hoje uma Constituição, não foi assim, não. Foi o povo, foi a plebe que se revoltou e obrigou a poder aquele rei seguir esses espaços que foram feitos. Mas antes, lá atrás, quem não se lembra dos dez mandamentos que alguns reputam, também como pressuposto inicial de uma Constituinte ou das leis novas. Sabe por quê? Moisés, se vendo com dificuldade de conduzir aquele povo, e o povo rebelde de toda a ordem, subiu e deu, segundo ele, deu a ele os dez mandamentos. Era necessário aquilo para ele pudesse conduzir o seu povo rumo à terra prometida. Mais tarde, também, 500 anos antes de Cristo, ou 300 anos antes de Cristo, a lei das doze tábuas, porque era escrito realmente em doze tábuas. E começou-se ali também a poder, cada vez que o povo, que o déspota avançava, criavam-se normas, criavam leis em relação a isso. É as doze tábuas também para controlar os déspotas em relação a isso. E essa questão do João Sem Terra, citado pelo governador aqui, esse rei maldoso inglês, não foi ele que fez a carta magna, ele estava cumprindo a carta magna. Assim vai essa humanidade caminhando. Observe que sempre é o parlamento acompanhando o desejo do povo, e nunca acompanhando o desejo dos déspotas. A história nos cita três grandiosos estudiosos do parlamento. Tomás Hobbes, John Locke, citado aqui pelo governador, e JJ. Ora, Leviatã, e ontem um amigo meu dizia assim para mim, porque não cita Nietzsche, porque não está no contexto da construção, embora grandioso, Nietzsche não está no contexto da construção dos parlamentos. Esse JJ que eu me refiro é o Jean-Jacques Rousseau. Então, em Leviatã, o que é que acontecia? Qual era o pensamento de Hobbes em relação a isso? Na concepção dele, os homens se digladiavam. Era a natureza que precisava ser coordenada. E a covardia da humanidade, por não saber se arrumar, entregava ao rei a capacidade de orientá-lo. Esse era o pensamento de Leviatã. Era o lobo comendo o lobo, era o homem se digladiando com o homem. Mais tarde, nós percebemos que Leviatã era um monstro, que nada mais é do próprio Estado, comendo todos que estão aqui dentro. Comendo para a sociedade, comendo os líderes políticos, comendo todos, em relação a esse procedimento. Jean-Luc pensou diferente, Jean-Luc já pensava um pouco diferente, ele já fez a lei entre os homens, mas não para o imperador, não para o rei, era entre os homens. Pensou bem, avançou. E Jacques Rousseau, que a lei era feita para todos, inclusive para o rei. E assim o parlamento foi construído durante todo esse procedimento. E eu não tenho aqui, deputado Ana Lugais, a pretensão da minocidade da construção do parlamento, seria pouco tempo em relação a isso. Mas apenas dá uma luz do que nós estamos aqui, que teve sacrifícios históricos lá atrás, destruído, se nós não prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo. Porque tudo, observe, nada foi por acaso. Toda essa construção histórica, toda essa historiografia, foi feita da revolta do povo, que fez os estudiosos pensarem e remeteu-se, portanto, à questão parlamentar. Destruir, ou seja, criar todo esse invólucro de dizer que o parlamento é o sustentáculo da democracia, e negar isso, é destruir esses 5 mil anos de história do parlamento mundial, e, consequentemente, nacional, e, consequentemente, estadual. Em uma época que todos, eu diria assim para você, entendam que o parlamento, e outro dia o deputado Otelino fez uma palestra em relação às vezes que foi fechado o parlamento, da fragilidade, na Idade Média não foi preciso ser fechado, não existia o parlamento. E vocês sabem o que a igreja se apropiava para fazer isso? A igreja dizia assim, todo o poder emana de Deus. E, assim, ela conseguiu levar o povo a submisso à questão da religiosidade, sem se rebelar. Mas veio o iluminismo, veio o renascimento, veio todos esses procedimentos que fizeram com que o povo pensasse. E foi justamente dentro da igreja, deputado Helena, com o Santo Tomás de Aquino, que disse aqui, o princípio do poder reside em Deus, ele não degô, deputado Marcelo. Você que é um estudioso, criador de todas as coisas, mas como e o uso do poder vem dos homens, e a fonte da sabedoria é o povo. Compete a toda multidão, ou alguém em seu nome, ordenar o bem comum. Ou seja, que venha de Deus, venha. Mas é a ordenação entre nós que faz com que o poder seja do povo, e não só dos reis. E vai alguma coisa que eu veja acontecer aqui, deputado Gentil, sempre. As citações ainda de São Tomás de Aquino. As leis opressivas que nós votamos aqui, muitas contra o povo, que vai começar a vigorar agora, em março, com o aumento do imposto. Essas leis opressivas foram votadas aqui nessa casa, com silêncio de um dedinho ou um dedo, para poder dizer sim. As leis opressivas que impõem os encargos aos súditos, e o súdio termina sendo isso aqui, porque é submisso ao rei, ultrapassa os limites do poder de Deus, e não se é obrigado a respeitá-la. Isso foi dito em 1245. Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a própria igreja reconheceu os seus equívocos e os seus erros, quando o massacre por parte do clérigo fazia com que o povo ficasse submisso. Começou-se a repensar de forma diferente, mesmo no término, durante o período da Idade Média. Mas, senhores, eu quero dizer a vocês que, na verdade, os meus propósitos aqui são de despertar vocês para um novo momento que nós estamos vivendo. Eu confesso que é preciso vocês, que estão entrando, não acompanharem as lenga-lengas antigas, observarem bem do que estão fazendo, do que estão votando, que a mudança, volta a frisar, não se deva só simplesmente por sair um e entrar outro, mas em um comportamento novo, numa proposta nova, numa ação nova. E eu vi agora o governo dizer que vai de novo aumentar os impostos. E como será o comportamento daqueles que defendem o consumidor aqui? Defende o consumidor de televisão, de rádio, ou defende o consumidor de fato? Porque se defender de fato, vai ter que se posicionar contra. Ou então não é o consumidor. Aqueles que defendem a agricultura familiar vão ter que defender a agricultura familiar. Ou não vão ter que defender a agricultura familiar? Os que estão contra as questões dos arrombos do banco ou do segmento de consumo, têm que se posicionar. Ou vai continuar submisso em relação a isso? O discurso é na televisão, nos faces, no Instagram da vida, ou o discurso é um discurso de verdade com a interação do povo em relação a isso? É isso que nós temos que repensar esse novo momento. E é nessa esperança que eu tenho nessa casa. Deputado César, uma parte na sua fala também, deputado Arte Júnior. Por não. Onde é que está? Mas eu queria só um minuto para o deputado Marquarelli, é o primeiro. Deputado César, quando a V. Exª iniciou o vosso discurso, falou sobre a deputada Andréia. E eu gostaria de fazer um comentário, até porque eu já queria fazer um pronunciamento em homenagem a esta luta da deputada Andréia. E, em algum momento, eu pensei, será que eu posso ser invasivo? Mas a V. Exª começou a falar, e eu acho muito justo destacar a presença da deputada Andréia aqui no plenário. Os desafios que ela enfrentou juntamente com o deputado Estênio, com toda a sua família, e que todos nós aqui dessa casa acompanhamos, oramos, e hoje a presença dela traz um sentido muito forte de uma luta. Primeiro, a luta pela vida. Que, com a benção de Deus, a deputada Andréia Rezende, hoje está aqui na Assembleia Legislativa. Depois, como é o esforço da pessoa que, no meio de tanta dificuldade, vem para cumprir a sua missão aqui nesta casa e sorrir diante de tanta dificuldade, de tantas adversidades, sorrir, vem com alegria, vem com muito amor, com muita dedicação. E nós, V. Exª a conhece há mais tempo do que eu, a minha esposa sempre me falava de como a deputada, antes de estar deputada, mas a esposa do deputado Stênio, na época, membro do Jadema, membro do Jadema, era uma pessoa feliz, e hoje continua esta pessoa feliz, que nas adversidades da vida encontra um motivo para viver e vem fazer o seu trabalho. a grandeza que é para este parlamento receber uma verdadeira guerreira que está hoje aqui e que tem o nosso respeito. V. Exª foi muito feliz em iniciar o vosso discurso falando sobre esta luta e a digna luta da deputada André Rezende e eu me hermano com a fala de V. Exª neste sentido. Obrigado, deputado Marco Aurélio. Eu integro ao meu pronunciamento as suas observações e eu tenho uma recordação grandiosa quando eu, minha mulher, a Rigo, a esposa dele, Andréa, que nós estávamos em uma viagem e Andréa tomava conta da situação. Andréa terminava sendo aquela pessoa em que todos se focavam nela de alegria. E eu pensei que eu ia encontrar um Andréa distante daquilo que eu conheci. Um ledengando meu e, graças a Deus, Andréa dá aqui um exemplo para nós de superação, de reintegração de tudo isso que nós temos de carinho e respeito por ela. Eu confesso a você que eu também fico feliz de você pensar assim. Deputado Hélito do Cuso. Deputado César Pires, muito obrigado pela parte. Deputado Pires, César Pires, registrar o respeito que eu tenho por V. Exª e o período de convívio na última legislatura, 18ª legislatura, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E aproveitar também para registrar que, muito embora eu só não esteja no bloco de oposição, mas vou continuar na oposição e ao lado de vocês na oposição, tanto pelo lado do seu lado, como do lado do Adriano, deputado Arnaldo, enfim. Mas eu aproveito essa parte para registrar durante o seu belo pronunciamento e, principalmente, de forma didática, chamando a atenção de todos nós parlamentares, para o aprendizado da independência e harmonia entre os poderes. Nós somos eleitos para o legislativo, legislar e fiscalizar as aplicações, as ações do Executivo, a aplicação do dinheiro público por parte do Executivo. E, hoje, quando o senhor traz o grande expediente, usando o seu primeiro parlamentar, usar o grande expediente e traz alguns fundamentos históricos e também de experiência, como deputado já no seu quarto, saindo para o quinto mandato, como ex-secretário de Educação, como reitor da Universidade Estadual do Maranhão, com certeza tem muito a contribuir. E eu faço essa referência porque, na legislatura passada, eu aprendi muito com novos parlamentares que aqui não estão mais. Deputado Junio Verde, deputado Cabo Campos, deputado Levi, deputado Rogério Cafeteira, Fábio Braga, novos parlamentares que eu tive um convívio e aprendi muito. Mas, aproveito também a oportunidade do seu pronunciamento para parabenizar o governador Flavigino pela forma sábia como escolheu o seu líder do governo, deputado Rafael Leitua. Muito embora já tenhamos tido alguns bons debates na Assembleia Legislativa, mas o meu respeito ao deputado Rafael Leitor e que Deus possa conduzi-lo diante dessa nova e árdua tarefa que ele tem de liderar, fazer a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas também que sirva de exemplo para todos nós. Então, parabéns pelo pronunciamento, parabéns por trazer esses argumentos e esses fundamentos do Parlamento, do Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão não é puxadinho do Palácio dos Leões, não é puxadinho do governo do Estado e ficaremos e manteremos os nossos posicionamentos firmes e atuantes com relação às ações do governo do Estado. E o senhor tratou de uma questão muito interessante com relação ao aumento de impostos. Nós votamos contra todos os aumentos de impostos nesta Casa. E já há um anúncio do governo do Estado nesse sentido para mais uma vez prejudicar, atrapalhar mais ainda os mais pobres do nosso Estado. Então, deputado, parabéns pelo pronunciamento, que tenhamos um bom relacionamento com todos, da base, da oposição, nos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e que o respeito possa prevalecer. Ontem, o deputado Otelino chamou bastante atenção nisso, que independente de base, o governador Flavidinho, independente de oposição ao governador Flavidinho, que tenhamos a manutenção do respeito ao Parlamento, o respeito individual a cada deputado que era parlamentar nesta Casa. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Elio. Deputado César. Deputado Adriano. Deputado Duarte Junho e depois deputado Adriano. Deputado César Pires, faça-se a parte e, antes de mais nada, queria aqui destacar o respeito que eu tenho a você pela sua idade, pela sua experiência. Espero usufruir da sua boa experiência aqui nesta Casa, mas peço também que o senhor respeite a minha história enquanto advogado, enquanto defensor real que garantiu resultados na causa consumirista. É inegável o reconhecimento da população dos resultados que nós conseguimos garantir por meio da gestão no PROCON e no Viva Cidadão. Mas não posso me calar no momento em que o senhor usa a tribuna e fala de defesa somente na televisão, somente na rádio, uma defesa fake do consumidor, quando, na verdade, o senhor vai se lembrar que no dia 10 de maio de 2018, quando eu estava fiscalizando o supermercado Jumbinho de sua prima, que fica lá no Bequimão, onde nós encontramos uma série de produtos fora da validade, uma série de produtos que desrespeitam as normas de defesa do consumidor, o senhor me ligou e, de forma truculenta, o senhor queria paralisar as fiscalizações. E eu disse ao senhor que, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu não ia deixar de fiscalizar. Isso, deputado César Pires, é uma defesa concreta do direito do consumidor. E eu peço ao senhor que esse discurso que é que muitos falam de união em prol do interesse público, ele não, ele ultrapasse a retórica e seja colocado em prática. Nós somos 42 deputados representando os cidadãos marenses. Então, vamos deixar de fazer discurso, vamos deixar de hipocrisia e vamos verdadeiramente nos unir, apesar das nossas diferenças, porque o Maranhão tem prece. Então, essa é a minha parte em razão do respeito à minha história de defesa real do consumidor, que o senhor é testemunha disso, que o Jumbinho é testemunha disso e que outros foram fiscalizados e serão fiscalizados e foram beneficiados porque nós defendemos verdadeiramente o direito do consumidor. Obrigado. Deputado, incorpore ao discurso sem nenhum tipo de retalho, nenhum tipo de retirada, mas eu quero dizer à vossa excelência que você, primeiro, é que ela não é minha prima e eu ligo sempre que foi instado por qualquer tipo de político que me pedia para fazer a intervenção. Segundo, é que eu tentaram execrar essa situação como aconteceu, a execração de outros em benefício do viés político. Se a sua história é essa e eu não respondo nada, eu diria para você se usufruir disso na delegacia, eu não respondo. Você pode dizer que minha vida e meu CPF eu não respondo nada por estar tentando estorquir ninguém. Não sei se outros respondem, mas eu, César Pires, não respondo. E todas as viés, talvez você responda. Dois, vossa excelência falta... Não respondo. Ótimo. Vamos para frente. O que eu falo eu tenho como provar com os documentos. As ligações são gravadas. que quando eu liguei para você, o senhor estava numa conferência e não estava mais no Procon. Você já tinha deixado o Procon. Você estava fora, segundo você me disse, e você não foi lá. O que o torna mentiroso, desleal e, na verdade, fazendo uma bruta de uma palhaçada. Essa que é a situação. Você está misturando uma... Tem o decoro, palhaçada não é uma palavra para ser utilizada na tribuna, deputado. Faça a vontade. Agora, não tente fazer comigo porque eu não tenho o vier de pagar preço de nada nos órgãos de fiscalização nem qualquer outro tipo de coisa. Não sou. Agora, vou, se você quer, não citei seu nome, não citei ninguém, citei, na verdade, uma coisa generalizada. Você atribuiu a você tentando ser herói e comigo não tem herói porque você não tem cultura, não tem conhecimento. É um péssimo advogado. Não conheço essas duas ações. Srs. deputados, eu penso que o senhor está desesperado. Eu sou bem para você. E eu, não. O senhor está um pouco desesperado. Mantenha o equilíbrio. Você que tem que manter. Tem uma água aí, o senhor pode beber água para se acalmar. Deputado, deputado César. Mas eu tenho o decoro. Eu ofendi, deputado. Deputado Duarte, deputado César, eu peço que as ofensas fiquem fora da tribuna, por gentileza. Eu não costumo me exasperar em relação a ele. Tem que limpar a defender seu posicionamento. Eu falei com calma, eu não me ofendi. Deputado Duarte, deputado Duarte Júnior, deputado César está com a palavra. Eu estou aqui. Eu não vou deixar a hipocrisia aqui, não. Deputado Duarte, por gentileza. A hipocrisia, quem é de vossa excelência, que sempre foi, vendeu em rede social, o que não faz, não há nenhum testemunho aqui de hipocrisia da minha parte, da minha historiografia. Você se apequenou. Não adianta você tentar agora crescer em cima de que você não vai conseguir. Você não tem cultura, você não tem instrumento, você não tem leitura para poder fazer o enfrentamento técnico. Por isso que você vai nas galhófas, nas coisas tacanhas, pequenas, miúdas, igual ao seu pensamento. Eu não lhe ofendi. O senhor tem tanta cultura que precisa ofender as pessoas para poder se prevalecer. O senhor não consegue em 30 segundos defender o seu posicionamento. Eu estou defendendo. Eu defendi lá atrás. Não precisa ofender. Agora saiba que o senhor fala que agora eu estou aqui e vou deixar você arrombar. Deputado Duarte, a palavra está com o deputado César, ele não lhe deu a parte. Mas a palavra é dada a ele, não para ofender outro deputado. Mas, mas o V. Exª não está com direito à palavra. Eu peço que você respeite, por favor. Então, peço que ele respeite quando ele tiver direito à palavra. Por favor, deputado Duarte. Quem começou a situação, deputado, foi V. Exª. Foi V. Exª que começou. Tratando as coisas de ordem pessoal que não são próprias do Parlamento. Não é próprio do Parlamento. V. Exª de respeito ao regimento. V. Exª não tem aculturamento, não tem cientificidade para um grande embate aqui. Isso aí é inegável. Isso é inegável. Você nunca vai me ver nervoso, sobretudo quando aquelas pessoas com que eu trato e com que eu converso, não têm a capacidade de poder fazer o enfrentamento no campo técnico. Você não vai ver isso. Você se apropriou de uma parte para poder me ofender. você me ofender. Procure as construções suas. Eu verei, V. Exª aqui, tomando essas posições de herói. Tomando essas posições de herói. Então, não vai ver nunca de minha parte. Pela primeira vez, na segunda, aliás, eu me apiquendo numa discussão dessa. Os colegas não têm esse comportamento. V. Exª tem esse comportamento. Você quer mostrar serviço por rei ou a falsidade, você pode testar que vai encontrar em mim aqui. Vai encontrar em mim aqui um adversário à altura. À altura sua, já que você quer. Você vai começar a encontrar um adversário à sua altura ou maior do que você. Em todas as estruturas. Numa história, numa história de vida, numa história intelectual que você não tem, numa história de saber que você não tem, numa história de casa que você não tem. É isso que eu quero. E nem por isso eu utilizei nome de ninguém. Não vai ver. Nunca usei isso aqui. Eu nunca fiz enfrentamento com ninguém de ordem pessoal. Com alguns colegas estão até estranhando o que está acontecendo. o jornalista também. Agora, não tente fazer gracinha comigo. Se, vossa excelência, tratei, quando eu digo de forma generalizada, os defensores que eu chamei em relação a isso e vou continuar fazendo isso. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Agora, será, se eu encontrar alguma coisa, você vai pagar um preço caro por isso. Isso aí eu lhe digo. Sem trégua e sem trincheira. Você pode ter certeza. Você devia ter um comportamento, dizer que você vai ser herói, que você vai continuar da mesma forma com sua lida lá fora, vai transformar esse parlamento numa central de lida sua, aí eu me curvava. Agora, você querer dizer, porque eu pedi, qual o político aqui que nunca pediu nada para ninguém? Qual o político aqui que não pede? Presidente, deixou de pedir alguma coisa por alguém? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Ou você pede ou não sobrevive. A lei, quem vai dizer que faz ou não é você. Eu não pedi para você ser arbitrário na lei. Você mente, você estava, pelo menos você me disse, que estava fazendo uma palestra. Você é que estava fazendo palestra no Paraná, no Pará. Você me diz, como é que você diz que está aqui? Quer dizer, é mentira, mentira. E eu vou perguntar para a ex-esposa de Zé Renaldo se não tem algum procedimento de aberto de inquérito lá para o suborno. Eu vou perguntar tentativa de suborno. Porque tem tentativa de suborno. Não sei quem é, mas eu vou atrás. Porque tem. Porque tem aberto procedimento para o suborno, tentativa de suborno. extorsão. Extorsão para poder pressionar para extorquir. Digo que é a minha mentira. Sou o presidente de que é a minha mentira que eu estou mentindo. Extorsão, suborno, apropriação indébita. Sério. Todo mundo sabe. Os colegas sabem que tem isso. Nunca, deputado, tem que silenciar Sérgio Zapires. Nunca. Fui lido de oposição duas vezes. Mas ninguém me silencia. Pode ter certeza disso. Sobretudo, porque eu não deixei rastros que pudesse ser isso em delegacia e apuração, não. Mas, senhores, eu quero dizer também que quando o parlamento foi escolhido aqui no Brasil, na época ainda do Império, foram as câmaras municipais que começaram com o Tomás de Sousa. Deputado César. Tomás de Sousa. Deputado Adriano, uma parte, por favor, deputado. Oi. Até bom para o senhor. Deputado César, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pela aula de filosofia política, um contraponto muito importante, um adendo, na verdade, muito importante do que a fala do nosso governador aqui na Assembleia que falou, uma fala um pouco confusa, um pouco misturada, geralmente ele fala de forma melhor, mas, dessa vez, realmente pecou muito na sua aula de filosofia política. Mas, ainda bem que aqui nós temos um professor responsável, competente, ex-reitor, que tem uma história, que tem uma biografia, e é muita petulância mesmo, querer vir no primeiro dia de sessão, deputado César, querer falar e querer bater de frente com vossa excelência, que é e sempre será um dos maiores líderes desse Estado do Maranhão. lhe parabenizo pela sua altivez e nós teremos, sim, quatro anos, quatro anos nesta casa para colocarmos aqui realmente quem somos, o que fazemos e o que devemos fazer pelo Maranhão sem essa publicidade midiática, essa coisa toda. Vamos aqui demonstrar no debate de igual para igual, que aqui nós nos lidamos de igual para igual. e nesse debate igual para igual a verdadeira personalidade das pessoas surgirão. Meus parabéns mais uma vez, César. Obrigado, deputado. César, eu peço só que vossa excelência possa concluir. Obrigado, deputado. Eu quero concluir dizendo que desde as câmaras municipais, na época do Império, o parlamento, lá atrás nas câmaras, era escolhido pelos homens bons, pelos homens bons, onde tirava-se aí os que se apropriavam da fraqueza alheia da investigação para poder fazer. É essa que é a situação que tem em relação a isso. E eu quero dizer a vossa excelência que aqui no Maranhão, Daniel de Latouche, no meu entendimento, foi o primeiro legislador que teve, que guardado as memórias até na França de onde veio, por ter deixado um legado também importantíssimo aqui no Maranhão no campo constitucional. Mas, senhores, eu peço as minhas escusas porque não sou afeto a tipo de discussões pequenas, mas continuo com os mesmos propósitos. E o que eu fiz foi dizer que nenhum parlamento foi formado ao longo da historiografia que não tenha sido por conta dos déspotas. E que ele sempre trouxe o parlamento à esperança do povo. E dizer a vocês mais novos, era isso que eu queria dizer, que nunca deixem a esperança daquilo que foi constituído lá atrás morrer. Parlamento é sem sombra de dúvida, o lugar mais nobre, o lugar maior que nós podemos nos apropriar para a liberdade de um povo. Fica aqui a minha instação, vamos dizer assim para vocês, para que vocês possam observar que está aqui, teve um sacrifício buscado lá atrás por muitos e um sentimento só, um sentimento de liberdade, um sentimento de construção. E que aquele livro do George Orwell, 1984, não seja, eu diria para você, deixado de ser o ensinamento para vocês. Aqui, aqui, não poderá haver nunca o que George Orwell fez lá atrás, aquilo que nós chamamos de crime-ideia, crime-ideia. Significa dizer o quê? Toda propositura é crime quando o governo é déspota. Obrigado. 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 Obrigado.